Fica quieto não, a minha mãe me arruma todinho, pra quê, pra quê? Vai tomar vacina, pra assistir com o seu filho não, mamãe, vai já não. Não precisa tomar vacina, dorme que tu foge. Foge nada, vai tomar vacina, vai. Bora tomar vacina. Olá, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai pra mais um vlog? Começando baixinho, porque o Rubem tá dormindo lá no outro quarto. Se você não conhece o Rubem ainda, volta no vlog anterior, que você vai conhecer ele. Não, ele já apareceu por aqui, né? A gente foi hoje vacinar o Rubem. Eu fiquei sozinha no posto, porque o Isaías foi trabalhar, então ele me deixou lá com o Rubem. E eu voltei com o Rubem no sling. Ainda nem tirei o sling, tá aqui ainda. Eu mostrei lá no Instagram como é que eu tiro ele do sling. Se você ainda não segue o nosso Instagram, segue lá. É um casamento em construção, tudo junto. Depois eu vou fazer um vídeo aqui no canal, mostrando como é que eu faço essa amarração. Que eu já fui com ela no corpo. E quando eu cheguei, depois que eu vacinei ele, eu só fiz colocar ele de novo aqui dentro. E viemos andando. Ele tá dormindo. Ele veio dormindo, né? Ele tomou hoje a vacina de três meses, que quando eu fui dar, tava faltando. Tô aqui com cartão de vacina. Olha o que eu fiz. Então, ele tomou hoje a menicócica contra meningite. E tomou também a segunda dose da penta e do rotavírus. A rotavírus é aquela que o neném faz cocô e a gente tem que tirar logo a fralda e jogar fora. Não pode ficar exposta a fralda. É rotavírus. Ele tomou a primeira dose com dois meses e agora a segunda dose com quatro meses. Aí ficaram mais duas vacinas pra daqui a quinze dias eu voltar lá. Eu prefiro assim. Não gosto de dar as quatro vacinas juntas porque fica muito pesado. Então, de dois meses eu fiz do mesmo jeito e agora eu fiz desse jeito. Eu dou duas e depois dá mais duas. Só que hoje foram três, né? Porque foram duas na perninha de quatro meses. Não. Uma na perninha de quatro meses que foi a penta. Uma na outra perninha que foi a de três meses que tava faltando. E uma na boquinha que foi a rotavírus. Quando for daqui a quinze dias, daqui a alguns dias durante o mês, eu volto lá e dou as outras duas, que é numa perna e na outra. Aqui dizem que dá reação é a penta. Deus quiser, não vai dar. Dizem que dá febre. Pode dar, né? De criança pra criança. Eu voltei. Já é a tarde. Eu demorei a voltar porque eu tava passando umas imagens pro computador. O Ben tá dormindo. Eu dei um chilenolzinho a ele porque ele tava bem enjoado. Eu tava falando sobre as vacinas, né? Então nem lembro mais o que era. Mas ele tomou a segunda dose dos quatro meses. Falta duas. Ele tomou duas. A penta e a rotavírus. Falta duas. Aí eu vou lá voltar daqui a mais ou menos quinze dias pra tomar as outras duas. Já almoçou. Fizemos o nosso culto doméstico que tava com um tempo que a gente não fazia. Hoje a gente voltou a fazer. Graças a Deus. Eu vou separar todos os dias, meio dia, pra parar tudo e a gente louvar e orar junto. Eu e os meninos. Outra coisa que eu ia falar é sobre a vacina. Dá um nervoso na gente. Eu fujo da vacina. Mas é necessário. Cadê a... A Bel tá aqui. Oi, Bel. Cadê aquela costura que ele guardou? As bonecas da Bel tão ali. Então, se é necessário, a gente vai. Eu fui hoje sozinha, né? Eu fui com o Isaías. Ele me deixou lá e saiu. E eu percebo que o Rubem, ele cada vez, ele fica mais tranquilo. Porque eu tô tranquila. Eu vou tranquila. Eu fico com ele no braço, tranquila. A vacina, ele dá... A enfermeira dá a vacina. E eu fico com ele abraçadinha. Vai passar, amor. Vai passar. Então, eu sinto que é como se a minha energia fosse transmitida pra ele. Se eu tô em paz, ele vai se sentir seguro. Então, é uma dica que eu dou pra você que vai levar o bebê pra vacinar. É... Fique tranquila. Eu sei que não é bom, não é fácil. Mas é necessário. Então, vá tranquila. Só uma picadinha. Não vai doer. É só uma picadinha mesmo. Assusta, assusta. Mas é necessário. Porque o que a gente sente vai passar pra ele. Então, ele tá dormindo. Ele tá tranquilo. Ele tá só enjoado. Tá? Dói a perninha. Dói. Mas ele tá tranquilo. Ele não tá chorando. Tá gritando. Já preparei a rede pra de noite. A noite eu não vou colocar ele no berço se ele não quiser. Vou ficar com ele totalmente só pra ele à noite. A gente já tá acostumado com isso. Gerar vacina. Eu fico disponível pro Rubem o tempo todo. Então, é isso. Não tem muito o que vlogar hoje. É... Eu tô com uma palavra que o Senhor me deu ontem na madrugada. Mas eu vou fazer um vídeo especial pra gente conversar sobre isso. Sobre mulher. Sobre a rainha do lar que nós somos. O que Deus tem pra nós. O nosso chamado. E eu quero fazer um vídeo especial só com esse tema. Eu acho que eu vou finalizar o vlog por aqui. Porque não tem muito o que mostrar. O Rubem fizeram o dever de casa. É... Tá tudo bem. O Rubem tá dormindo. Eu vou deixar até um pouquinho mais tarde. Pra eu ver como é que ele vai reagir. Aí eu conto aqui no vlog. Como eu falei, deu o tilenolzinho. E ele tá dormindo. Um amor normal. Presta atenção na perninha também. Pra não machucar a perninha. Se for preciso. Bota uma compressazinha de gelo. Bota uma fraldinha molhada. Geladinha. Em cima da perninha. Pra não doer. Outra dica também é o vique. Bota um pouquinho de vique em cima da perninha também. Que alivia a dor. E qualquer coisa eu volto por aqui. Pra a gente fechar esse vlog. Tá bom? Fica aí. Qualquer coisa eu volto. Olha a bagunça que tá essa pia. O Rubem mamou e dormiu de novo. Vou lavar essas louças antes que ele acorde. Cuida, amiga. Olha só. Pia limpinha. Tudo arrumadinho. Deu organizadinho ali em cima também. E é isso aí. Glória a Deus por isso. O Rubem continua dormindo. Tá descansando, bichão. Ô, meu Deus, mamãe. Tá um enjoo só, meu Deus. Tá um enjoo só. Tá um enjoo só. Chorando. Tu tá rindo agora. Eu tô dizendo que tu tá chorando aqui. Tu tá rindo aí. É? Quer? Quer tá mordendo alguma coisa. A Bel desceu saindo. Ô, Juvei. Ô, Juvei. Ô, Juvei. Ô, Juvei. Ô, Juvei. Ô, Juvei. Rubem. Rubinho. Rubinha. Ele tá rindo. Olha o outro lado. Rubinha. Rubinha. Ô, amanhã hoje não fez nada. Deixa eu lavar a louça. Ainda bem que o Isaias ontem fez uma faxina. Vou fazer um vlog. Não sei se é vlog, não. Um tour pelo apartamento. Com tudo como está hoje. Depois de três anos que a gente se mudou pra cá. E ele arrumou a sala ontem. Trocou os móveis de lugar. Pra poder botar a rede no lugar que era sofá. Mas depois eu mostro. Acho que no outro vídeo mesmo. Ei, Rubinho. Vou ficar aqui só com ele mesmo. Já ensinei o dever de casa dos meninos. Vou fazer alguma marina pra eles. Vamos marinar o quê? Melhor coisa do mundo. Pão com ovo. Vou fazer aqui o ovo. Tem a manteiga que eu vou misturar agora. Eu vou libertar ali com o Rubinho rapidinho. Que ele tá zangadinho, chorando. Eu vou só misturar aqui o ovo. Colocar no pão. E a merenda é maravilhosa. Já, já eu volto. Pronto. Não, botou sal. Botei, mulher. Botei, não dá pra mim. É pra comer ovo com sal. Não é sal com ovo, não. Vai pra lá. Com ovo. Por isso que é sal com ovo, é? Não. Tchau. 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 Tchau.